Uma família de Ribeirão Preto pede ajuda para custear o tratamento do filho com crises epiléticas frequentes. O medicamento capaz de controlar as convulsões é o Cannabidiol, a base de maconha, mas o custo é alto. O pequeno Miguel, de um ano, sofre de uma síndrome rara, caracterizada por crises epiléticas frequentes. De acordo com o pai, o menino tinha cerca de 40 convulsões por dia, até que um remédio derivado da planta Cannabis ativa, nome científico da maconha, amenizou o problema. O medicamento tem proporcionado qualidade de vida à criança, mas o custo é alto. Ele custa R$ 2,3 mil, mas na promoção ele sai por R$ 1.800. E é um medicamento muito caro, e como eu sou assalariado, então não tem como, né? Ou a gente compra o medicamento e passa necessidade, ou então você tem que pagar as contas e correr atrás pedindo ajuda. A família recorreu à justiça para conseguir a medicação, porém eles têm medo de que sem o remédio, a evolução do tratamento do Miguelzinho acabe regredindo. Por isso, eles pedem ajuda para arrecadar o valor e comprar os frascos do Cannabidiol. Antes de nós entrar com esse Cannabidiol, ele não acompanhava, ele só ficava paradão, ele não resmungava, entendeu? Não esticava as pernas, hoje não, hoje ele resmunga, ele acompanha, se você chamar Miguel, ele te procura. E ele está muito, 95% bem. O Miguel ainda faz uso de outros cinco medicamentos, e só se alimenta por sonda, com leite especial. A família é grande, são nove pessoas na mesma casa. É difícil manter o tratamento do menino com tantos gastos. Ele é que está me dando força até hoje, apesar de altos e baixos que a gente sofre na vida, mas estamos sempre aí lutando para dar o bom e do melhor para ele. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Quem puder ajudar no tratamento do Miguel pode enviar um WhatsApp para a família através do número 17991412568. O Miguel é um WhatsApp para o Jornal da Clube.